E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar aqui com nossa jogatina de Resident Evil 3, direto de onde nós paramos a última vez, né, eles tiraram tudo de mim, tudo, mas não vou desistir, eu não vou deixar que eles ganhem, eu vou sobreviver, eles não vão impedir a minha última fuga. Ai, ai, bom, como a gente viu no último episódio, eu tava só um pó, né, velho, eu tô arrebentado, né, velho, puta merda. Bom, vamos dar um jeito aqui, eu tenho que pegar um negócio pra cá, não sei se eu vou pra cá primeiro ou se eu venho pra cá, cara, eu preciso urgentemente de cura, seja erva, seja o que for, eu preciso de cura na hora, agora, pá. Meu Deus do céu, 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 nossa, essa foi tensa, o que eu faço agora? Tem algum lugar que eu deixei cura pra trás agora, eu não lembro, cara, eu não lembro, velho, peguei tudo, né, que eu cheguei pra trás, pelo menos não estou deixando uma arma vermelha pra fora. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu,ouver, não deu, 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 tudo, tudo, nada de vermelha. Eu acho que eu me entrei numa situação muito delicada agora, será que eu consigo passar sem morrer com esses bichos? Respirant Evil Será que eu consigo? Não, não salva não é? Não salva não. E agora? Eu não lembro agora de ter uma erva para trás. Eu lembro que deixou uma erva vermelha para trás só. Foi na delegacia. É! Ainda bem que eu fiz um save extra. Eu acho que não vai ter jeito não. Eu vou ter que voltar para trás mesmo. Tem que dar um load lá. O problema é o seguinte. Resident Evil Eu estou achando que eu não... É. Nossa senhora. Ai ai. A gente volta aqui. De volta aqui. Tá. Eu não posso fit o material escritório até. Eu não estou usando a pistola. Eu não posso usar a arma mais forte. Opa! Fio... 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 Tem que voltar aqui para trás, porque... Eu fiz a porrada né? De salvo lá ai. Apesar de idiotice ali, né? É. Fala cá. Fala cá. É. Não, não pode. No meu Deus! Fala cá. Ai, ai. Eu preciso chegar pelo menos assim, no outro lugar lá, sem estar morto, né? Tô vindo aqui só pra ver se não tem algo mais além da carteirinha da Jill. É só pra desencargo de consciência, né? Vamos ver se não tem mais nada aqui. Só no Resident Evil 2 tem munição aqui atrás, quadro ali, tá de boa. Não tem nada pra cá, nenhum documento, nenhum relatório. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Vou ver se não tem mais nada aqui. É isso... É isso... É... Eu acho que eu só fiz burrada, sabe? Tá vendo alguma coisa? Vamo embora. Chega. Chega de perder tempo com vocês. Tomei dano demais, já sofri demais. Estou numa condição que eu não deveria estar. Deixar aqui esse negócio, deixa isso aqui também. Já vamos revezar já as pistolas. Guarda isso aqui, essas coisas aqui. Vou revejar o... Vamos, vamos direto. Não estou perdendo tempo, não. Ah, peraí. Ok. Vou pegar a prensa munição aqui. Vou fazer a dica do comandante desalent, né? De combinar isso aqui oito vezes. Pra... Pra poder fazer... Liberar as munições mais fortes, né? Do jogo. De tanto combinar. É... Qualquer oito vezes, né? Então acho que eu já fiz umas quatro. Acho que eu já fiz umas quatro, se não me engano. Esse disso aqui... Eu não sei se eu vou achar uma erva, mas eu vou levar essa vermelha junto comigo. Vou botar a vermelha ali, tem a faca... Não vou nem salvar porque eu estou num cauchão laranja. Agora eu vou só no modo esquiva agora, né? Só pra gente não perder mais tempo. Tive que voltar aqui, infelizmente. Vocês viram que eu estava morrendo ali no danger. Não tinha nem como esquivar os cachorros apropriadamente. Deixo essa galera de subis aí que estava ali fazendo uma festinha com o Marvin. Coitado do Marvin. Eu não sei se tem uma erva verde. Será que ela vai pegar uma erva aqui? Vai, vai, vai. Não dá, cara. Só no Resident Evil 2 vai pegar a erva desses machinhos. Felizmente. Vamo embora, né? Vamo embora, né? Bora, bora. Mais ligeiro. Eu lembro que tinha uns arquivos aqui, né? Sala, né? Pra mexer essas coisas. Vamo embora. Vamos usar aqui com o cara né, opção Já listo aqui no outro vídeo Beleza, não tem mais nada pra cá né? Não, infelizmente A gente vai ter erva azul aqui né? Ah que bom cara, olha só que delícia Que delícia, que delícia, que delícia Vou pegar essas coisas aqui e já usar, olha só que maravilha E tem mais ervas, antes só tinha as ervas azul no episódio anterior hein? Você viu, a RNG foi bonzinho comigo dessa vez hein? Isso quer dizer que até os itens de cura vão ser automaticamente gerados pelo jogo né velho Bora 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 Nem saber né Vou correr desses cachorros Vou perder meu tempo eles Sei que só tem uma muniçãozinha ali com o cara Esses aqui eu vou matar Vou botar esses aqui só pra não ficar incomodando Pegar o cabo de força Bora Agora Depois eu vou pegar aquela munição amarela ali velho Deixa eu... Eu vou até guardar essas ervas aqui Vou deixar só Uma erva só, guardar esse troço aqui também Ahn Vou deixar essa aqui só Vou deixar essa aqui só Engatar aqui só em caso de emergência Bora Pra cá Mapa do centro Mas... Opa Tá... Ops Não pode ser antes O que é isso? O que é isso? Nossa... Ah, eu esqueci de certo Criatura Meu Deus do centro Que eu fiz isso? Meu Deus do centro Meu Deus do centro Ahn... Deve eu levar aquela caixa Não, 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 não Sai, só Olha o bicho feio Caramba, eu preciso de 12 pra mudar com esses aqui, cara Vamos lá Se a gente perde isso Olha o Carlos ali. Tem mais erva aqui. Aqui eu posso escolher se eu posso ir pelo restaurante ou pela... Fala. Ou pelo... Ficaria, né? Pelo negócio de jornal, né? Valeu. Nada suspeito. Vamos por aqui que eu acho que é mais fácil de lidar. Guia da cidade. A história da nossa cidade. Caros cidadãos, graças à gentil e generosa equipe da Umbrella em Coral Corporation, esta é uma cidade pacífica e amigável. As vastas doações da Umbrella têm sido usadas para a saúde, construção de serviços públicos e para ajudar a manter a paz pública. Em 92, foi meu quinto ano como prefeito da nossa bela cidade. Foi então que através de muitas doações e muito trabalho que a nossa cidade conseguiu reconstruir o prédio municipal e criar um hospital de última geração. Em homenagem a essas excelentes realizações, fui premiado com uma grande estátua naquele mesmo ano. A estátua encontra-se no prédio municipal. Eu cheguei nessa cidade como um engenheiro há mais de 35 anos. Fiz contribuições para os sistemas elétricos e para a instalação de bonde. Eu prometo seguir a tradição desta bela cidade e dedicarei minha vida a sua prosperidade. O prefeito da cidade, Michael Warren. Eu queria dizer que sua filha foi morta pelo Lula. Chefe de polícia. Eu preciso de uma superfície. Ok... Eu acho que isso está aqui, né? Ou... Eu acho que isso está aqui, né? O que era isso aqui, né? Eu acho que ele vai aqui. Você é um deficiado pelo Tauro, né? Eita, velho. Dá pra esse aqui. Eita, velho. Joga. Eu vim aqui que estou cheio das coisas, né? Ah, pega assim, né? Ah, deixa eu aproveitar e pegar o negócio aqui Fazer... Fazer... Não sei se eu vou usar esse aqui ainda de novo Mas é bom saber que eu já tenho munição de 12 aqui, esperando Tem esse negócio aqui também, manivela enferrujada, né? Eu sei que eu já vou usar isso já já, né? Fazer munição aqui, vamos lá para fora Vamos lá Iluminar aqui longe, tá ali logo? Tenta aí, senhor Vem para cá Fazer aqui que tem o lance de lidar com memes aqui mais fácil, né? Vem para cá O que é isso? Calma, senhora! Eu não sou um zombi Meu nome é Carlos Corporal da Umbrella O que é o seu nome? Jill Você disse que você pergunte à Umbrella? Sim Nós vamo aqui para salvar os cifreiros Mas a missão foi ruim quando a gente chegou Como ele te achou? Como ele te achou? Correr para o coral ou esconder-se na cozinha? Esconder-se na cozinha, né? Que é a melhor opção Você é louco? Você poderia ter barbecuado ambos de nós Na boca, Carlos Você tem que fazer aquilo que é preciso Spray medicinais Isso aqui vai ajudar bastante, né? Pode guardar até 3 sprays medicinais Isso aqui é ótimo, velho Deixa eu ver Você achou que vou estar com a ajuda do Carlos Para não ganhar dele aqui, velho Ei, Carlos Seja um Cavaleiro Obrigada Vamos lá 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 para que eles conversarem Espera Eu tenho que pedir algo Eu sei Eu sei Você quer me perguntar? Todas as garotas voxias amam meu acento Isso me leva louco Eu me lembro Eu me lembro O que? Você continua sonhando? Diga-me, por que a Umbrella enviou a sua equipe? Nós estamos aqui para salvar os cidadãos Não me mentes A Umbrella é a razão por que toda a coisa começou Olha, nós somos apenas mercenários Com licenciais Com licenciais Com licenciais Você realmente acha que o mestre diria a seus cidadãos Por que eles precisam retirar o cidadão que ele tirou? Se você quer respostas Você deve falar com alguém Eu não estou com a Umbrella Creio ou não Nós estamos aqui apenas para salvar os cidadãos Se você pode confiar em mim Então nos ajuda Pense nisso Pera aí Ele falou esse Pense sobre nisso Com muito Falado Certo desespero Então deixa eu entrar aqui Porque a gente tem que olhar aqui embaixo Será que está pitando aqui? Pode ir Ok Ok O peito foi rasgado e dilacerado Ele não está com o negócio não? Brincadeira que não está com ele O congelador Então não está com ele Era para ter um diamante aqui dentro Então mudou de lugar O jogo vai sempre ter essa De mudar o lugar das coisas Para onde interessa agora Passar por aqui Foi bem ali ainda Morreu Morreu, meu senhor Tem que ter ele para você não Ah, eu tinha que pegar um negocinho aqui Depois eu pego Vou para cá Vamos lá E se eu vier essa aqui Primeiro sair por essa porta O cara não entra mais por ela O cara não entra mais por ela O cara não entra mais aqui Spray aqui Já vou usar um E já Vou cair esse Na maletinha Ela já vai direto Maravilha Foto B Anclose de um zumbi Está escrito FURO Atrás O cara conseguiu tirar uma foto Tipo assim Na cara do zumbi Esse cara é muito bom Tinha uma foto assim Sem levar uma Mordida antes Foi o Frank West Que fez essa fotografia Obrigado Será que foi? Não tem mais o Frank West Não tem mais o Frank West hein? É certo Vamos lá Vamos lá Da Raid of Grass Nossa senhora, cuidado manhã, não checa nada na parede, beleza, zumbi ali, o fogo tá muito forte pra passar, vou matar esses mojits, quero uma coisa aqui, achei o negócio isso que eu precisava, tem que baixar a joia na sua depois, não precisa, dá pra abrir mais alguma coisa aqui, não, pra trás da sala, isso aqui é uma linda, ah zumbi tá Anotações do repórter, eu finalmente consegui a prova de que eu precisava provar de que a doença canibal está de fato acontecendo nessa cidade, um homem comeu uma pessoa até a morte, ele era como um animal selvagem estraçalhando carne, foi muito nojento, eu ouvi boatos de que muitas pessoas também sofrem dessa doença agora, porém as causas da doença ainda não são conhecidas, este é outro mistério da doença atual, eu vou ter que ver isso, eles colocaram racun sobre lei marcial por causa da doença canibal, eu perdi o contato com a mídia fora da cidade, mas não desistirei, como jornalista, não vou fechar os meus olhos e desistir, eu tenho um dever com o povo e a minha profissão, eu acho que a doença ainda não se espalhou pelo país, eu acredito que essa cidade tem a chave para sua criação e cura, na verdade eu tenho certeza. Os militares colocaram bloqueios ao redor da cidade para impedir que as pessoas escapem e espalhem a doença, a maioria dos moradores morreram ou tiveram contato com a doença, eu sei que é a decisão certa colocar a cidade em quarentena, mas não posso deixar de ter pena de mim mesmo. Se eu for infectado ou for comido não importa, meu destino já está selado, tudo o que me resta é o meu jornalismo, eu não vou desistir até resolver o mistério dessa doença portal, eu acabei de descobrir que a doença não se espalha pelo ar, mas por outros meios. meios, isso aí, pergordidas, pela água também que se espalhou, pelos ratos que lá naquela introdução de jogo 2 mostra os ratinhos vampiros, tem várias outras formas de espalhar, os quervos, os quervos, vão ver a janela, não tem mais nada aqui né, vamos embora, vamos sair por aqui, seguir direto por aqui, não é, não é, não é, vamos embora. E pensar que esse puzzle aqui virou um negócio para você pegar uma mochilinha de espaço no remake, mano, a maior zoeira que fizeram, hein, cara, eles ativaram o 3 remake, hein. Eles mutilaram o jogo todinho, cara, só para poder vender o resistance, a maior sacanagem que fizeram, hein. Foi onde eu me arrependi também de ter comprado o jogo na pré-venda, hein, eu paguei 250 reais no remake, do Resident Evil 3, né, para poder jogar assim no dia que lançar, eu esperei até da meia-noite certinho, né, aí, eu vi que tinha algo de errado quando eu coloquei o jogo para instalar, cara, eu vi que o Resident Evil 3 só tinha 20 GB, e o resistance tinha quase 50 GB, e eu falei, ei, tem algo errado aqui, hein, tem algo muito errado, velho. É, ou seja, eu paguei pelo resistance e ganhei de brinde o Resident Evil 3, velho, parece que aconteceu. A maior sacanagem, hein. Tanto que o Resident Evil 4 eu vou deixar o jogo sair, passar uns meses aí, sabe. Se bem que até porque eu ia ter que trocar de videogame se eu puse jogar o Resident Evil 4 Remake, né. Eu ia ter que trocar de videogame, porque ele não vai sair para o Xbox Sony, né, e eu tenho Xbox Sony. Felizmente, eu não pude, no som desses, que tem Play 5, Play 4, com Series S ou X. Vamos perder long van aqui perto de mim, por isso que foi ele. Tem que matar esse maldito aqui, velho. Ixi, saco, velho. Ah, esse troço aqui quebrou, né, isso é verdade. Bom, deixa eu levar essas ervas comigo, né, para a gente não decidir ficar sem opção para se curar, né. Ahn, esse carro aqui, velho, parece o do DeLorean, né. Esse carro aqui, velho. Parece, né. Esse carro aqui. Aí você pergunta, cara, tem uma rua que sai por ali, ó. Tá barricada aqui, né. Aí ele perguntando, esse carro é muito grande para essas ruas pequenininhas, velho. Tá louco, velho. É que nem no Shadow Man, velho. Um do Shadow Man do tamanho de um helicóptero, velho. Um helicóptero pequenininho, cara. Não sei se vocês lembram do... Quando eu joguei o Shadow Man contra o Serial Killer lá, que tem um helicóptero. Rapaz... Helicóptero pequenininho, cara. Vou passar para essa galera aqui. Eu sei que tem um que sai de dentro do carro ali, cara. E tem uma munição, mano. Uma cobra ali dentro do carro. Qual o nome aqui? Lonsdale, Hiroki... Hiroki Onnichi Corporation. Big West Corporation e Lonsdale Corporation. Três corporações aqui, velho. Mandar mais arminhas. Vou fazer aqui. Já vou juntar uma de cada, velho. Nem aí. Eu acho que o jogo está sendo generoso comigo agora, né? Opa. O jogo está sendo bem generoso comigo. Eu não pensei nem em duas vezes. Não explodir esse mané estava ali. Missão de 12. Maravilha. 14 ainda por cima. Os ferimentos são muito graves. Bom... Os caras queimaram aqui. A barricada reforçada está bloqueando o caminho. O que está ali? Mas vão subir ali, mano. O que nós temos aqui? Tô cheio aí andando aqui? Eu tenho certeza. Nada. Não tem nada. Não está funcionando mais. Porco ali, mano. Não. Dá para chegar ao porco. Anotações do mecânico Kevin, eu sei que está intimidado Com seu novo emprego Então deixa eu falar com muita certeza De que você e seus trens se dão bem Então, essas carruagens foram feitas Em 1968 E depois importadas da Europa Às vezes elas ficam chatinhas Mas ainda funcionam porque são simples Teimosas e fortes Sempre podemos contar com elas Se elas estiverem em um dia ruim E não estiverem funcionando direito Você precisará dar uma boa olhada nos seus circuitos Para achar problemas Depois de descobrir o problema, você terá que consertá-las facilmente Tenho certeza que você consegue achar Esses defeitinhos chatos se olhar as peças todos os dias Esses trens antigos vão dar problemas Se você não lembrar de verificá-los Lembre-se que se precisar Substituir uma coisa, você deve escolher Uma peça adequada Quando digo adequada, quero dizer que Mesmo que você não consiga encontrar outra peça original É melhor encontrar algo que funcione bem e bastante Mesmo com relação ao óleo Deve-se sempre preparar óleo de boa qualidade para esses trens Kevin, nunca se esqueça de um Esqueça que um homem pode trair os outros Mas uma máquina não Essa máquina vai trair a gente sim Parece que estão faltando algumas peças O cabo de força está cortado O fuzil que enganou E o óleo misturado acaba Você é um dos dos sobrevivores da equipe de rescatação, certo? Eu apenas me lembro de sua equipe, Carlos Como uma garota como você conseguiu sobreviver? Ei, eu não sou uma ordinaria civis Eu sou um membro de S.T.A.R.S. 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 Você quer dizer a R.P.D. Special Force Team? Ei, alguém está morto lá embaixo? Eu estou indo Oh, isso parece ruim Eles estão Portal 8 Toma Precites Toma 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 Tuі Tudo vai acontecer Tudo vai acontecer Terce Ót Toma Toma Ainda mais perto. Estou longe. Vamos lá. Então, Jill, você decidiu nos ajudar? Parece que somos os únicos que sobrevivemos. Devemos trabalhar juntos. Não, não podemos confiar em ela. Por que? Mas, Sgt, precisamos de ajuda. Não! As unidades, você, eu e o Lieutenant Mikhail. Isso é tudo. E Mikhail está mal ouvindo. Se não cooperar, não irá sair dessa missão. Ok. Então, vamos lá para o nosso plano. Estamos indo para a área da Clocktower, que é a zona de desigualdade para a Extraction Chopper. Uma vez que chegamos lá e damos o signo, o chopper irá nos voar. Isso é muito de fundo para ver. Não acho que podemos fazer isso na frente. O principal problema que temos é que a zona de desigualdade é que a zona de desigualdade está cortada por aqui, por o fogo. Então, não temos a escolha, mas usar essa caixa de carro para navegar por ela. Desculpamente, podemos também usar ela como uma espécie de movimentação para nos passar por as ocasiadas. Isso funciona para mim. Bom plano, senhor. Ok, pessoal. Vamos indo. Ok. Jill, coloque isso. Você pode chegar para o seu time. Ah, valeu pelo presente, Carlos. Agora não tem mais espaço. Muito obrigado. Ah... Ah... Aqui tem mais aqui. Temos uma chave. Beleza. Vamos pegar. Vem aqui. Uma sala de controle bem mantida. Ta... Pode sair por aqui? Tá trancado Deixa o cachorro aí, não tem necessidade de enfrentar ele agora Então a gente vai lá pro... Essa bia aqui ó Abre aqui Que porra, que essa bia aqui Não drogas Morre senhor Isso não levantou ainda, mas deixa ele ir Seguir pra cá Eu vou tentar fazer os dois finais desse jogo Viu gente Não sei se eu salvo Antes de acertar e faço Ah, vou se afetar de novo O que vocês acham? Isso aqui eu lembro bastante Tipo De bastante coisa nesse jogo aqui Ah, ainda não... Agora eu preciso abrir espaço né Vou pegar bastante coisa aqui Então deixa eu... Ir pra cá Não, não Não, não Não, não Não, não Não Vamos lá Carlos Você não ajuda hein mano Carlos não ajuda hein mano Carlos não ajuda hein Tá louco hein Tá, tô cheio de cura mano Vamos guardar essa cura aqui Deixar esse negócio aqui Deixar esse negócio aqui Ainda tem 3 longas passeio só Ahn Eu não sei se eu vou usar esse aqui ainda Deixar ele por enquanto Deixar ele por enquanto Deixar ele por enquanto Por que eu tenho que ir por um Um caminho aqui né Tem que ir lá pra trás Pra ver aqueles bicho estranhos Deixar ele por enquanto Deixar ele por enquanto o negócio que ta aqui dentro que munição tem bastante aqui matando todo mundo aqui parece morre senhor caramba ainda tem que pegar o livro aqui esse livro eu vou usar acho que é lá atrás do restaurante vim aqui primeiro mais perto checada vim aqui aqui vinculado vim aqui Ei, os zómbios estão ficando desesperados. Eu sei. Eu posso ouvir eles. O que está acontecendo? Ele está ensopado com o olho de máquina. Checando aqui, não estou deixando nada. Equipamento de pintura... Jill! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles estão vindo! Eles devem nos descer. Eles sabem que estamos aqui. Como é que eles farejaram a gente? Algumas objeções para o meu jogo de herói esta vez? O que você está fazendo? Vai lá, cara. Vá com o herói. Mais um negócio aqui. Um balcão balançado. Vamos ver esse palhaço aí, né? Vamos ver o cara bancando o herói, né? Carlos! Está morto essas porras, não. Não! Está de boa. Está sentada aí. Relaxa. Eu ainda não estou morto. Você está bem? Estou bem? Estou bem. Essa coisa de herói é mais difícil do que parece. Ok. Eu vou arrumar alguns equipamentos. Talvez não tenha algum em nosso destino. É uma pelagão. Tudo o que fosse aparecer para a Jill, né? Tá. Tem o puzzle aqui, né? Vamos fazer... Ah, como é que eu salvo isso aqui, né? Ah, tá. Não, eu tenho que fazer, não. Eu tenho que fazer, ficar na letrinha que tá mostrando, né? Letra D, tá. Cadê? 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 O mesmo é que eu falo com você? Fica 10 anos aqui agora, hein? Ah, consegui. O que é que eu falo? O que é que eu falo? É só isso aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí vamos lá. E aí vamos lá. Lować. Vou pensar que não teve essas cenas no Remake Eu vou te chatear com o Remake que a gente encontra aí Eita pega mano, que susto Mais pela grana que eu gastei nele do que... 250 Pila hein mano 250 Pila é muito esse dinheiro Ainda mais num jogo que você zera em 2 dias depois Pila é melhor em 2 dias pra zerar o jogo Não podia ter zerado em 1 dia se eu quisesse Mas eu fui mais de boa né Mais controlado Aí... Fiz uma porrada pra mim lá né Aí dá pra ter que pegar aqui né Que legal né Que custo de bronze Beleza Deixa eu ir lá agora Acho que eu tenho que ir pra lá Pulsando aqui Aaaaaah... Não, eu vou usar esse troço aqui né Esse cara é esse aqui. Eu só mostrei. Show. Feio a dose. Show. Nossa. Acho que é melhor usar a dose aqui, né? Deixa eu usar a dose que eu volto pra um lugar lá. Que vai estar mais tenso, né? É bom eu... Vai ter aqueles bichos chatos lá. É bom usar a dose que tem esse. Ai meu Deus. Esse corvinho maldito. A gente bota a pússola aqui, né? Se eu lembro bem. Olha isso, ó. Eu jogo isso aqui desde 2004, hein? Eu acho, não sei. Vou dizer, né? Eu me lembro bastante do jogo, cara. Vamos ver. A bateria antiga parece que é tão prontica, tão moderna. Tem que usar ela no... A gente tá aqueles bichos que sugam o cérebro, né? Que sugam o cérebro, né? Eles grudam na cabeça da gente ali. Eu, pela sua amigável espitalidade. Nossa, mudou agora, hein? Ele não era assim, não. Mudou. Larga, seu desgançado. Por que eles ficaram assim? Alguém sabe explicar? Eles não eram assim. Eles ficaram maiores agora. Alguém sabe explicar por que eles mudaram desse jeito? Ok. Comissão de pistola. Tem zumbis aqui. Rubi mó. Chique aqui. Eita, pega! Eles estão vomitando. Eles vomitavam no... Eu não lembrava desses bichos vomitando, cara. Estou com essa dúvida na cabeça aqui, cara. Eu sei que no Exit Ball 2 eles vomitam, né? Mas eu não lembrava desses bichos vomitando, cara. Estou com essa dúvida, cara. Sinceramente. Ahn... Para o consumador, não precisa deixar esse transmissão de energia no modo manual. O sistema TIC está sujeito a curto-circuito. Tenha cuidado para não esses três níveis massa. Gostaria de deixar esse dispositivo no modo manual? Sim. Nossa, velho! Que tipo, missão que tem aqui, cara. Eu já dei que começar a pensar em fazer uma de granada, né? Essa... Uma velha saída de emergência. A maçaneta está enferrujada e não deixeira. Ahn... Não, não aconteceu. Espera aí. Não, deixa eu olhar as portas aqui. Sala de controle de baixa tensão. A trava será libertada em 15V menos 25V. Ahn... Ahn... De 15V a 25V. Errei. Então é um vermelho e o resto azul. Nós temos aqui. Possível. Ai, meu Deus. E agora? Tá, se eu me lembro bem... Uma das escolhas eu luto com Nemesis e a outra eu... Vamos ver esse aqui. Matar essa galera também. Ahn... Ahn... Tá. Ok. Ó... Vermelho, vermelho, vermelho... Azul. Para o que está acontecendo. Tá duro vermelho então? Vermelho, vermelho, vermelho... Não. Tá, tá. É 120V, né? Vamos lá. É. Um dia, velho. Tem uma magna aqui. Vamos combinar essas duas aqui. Só para pegar essa magna aqui. Que delícia. Tem mais nada aqui, né? Tá. Eu vou sair por aqui mesmo. Eu sei que ia ter um Nemesis no topo do prédio, né? Aqui se eu for escolher essa outra escolha. Eu acho que eu não tenho arma para lutar com ele, né? Por isso que eu escolhi a primeira opção. Vou passar por aqui. Deixa eu ver. Acho que eu tenho que ir agora. Tem que achar uma mistura, né? Posso olhar o corpo do cara agora? Sua expressão mostra agonia e muita dor. Eu acho que... Pra cá vai ter o quê? Vai ter os cachorro, né? Vai ter uma sala de save também, né? Bom, já tá dando um bom tempo bom de vídeo já. Já deu 50 minutos. Mané atirando nos bichos aqui, né? Eu não posso passar por ele aqui. Ah. O que vai ter aqui? Ah, granada, tá. Vou pegar essa granada aqui e guardar ela já. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Guardar magro também. Guardar essa aqui também. Eu acho que eu não vou precisar mais do lockpick. Não sei, mas eu sempre carrego. O lockpick é um item que deveria sempre estar nas mãos da Jill. Mas enfim. Deixa eu guardar essa manição aqui. Então, como eu tava falando, acho que já deu um tempo bom de vídeo, né? Já deu 51 minutos já. Acho que a gente já pode dar um save aqui. No mesmo lugar onde eu tava morrendo da outra vez, né? Mas agora eu tô de boa. Dar um save aqui. Esse aqui mesmo. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de Resident Evil 2... Não, Resident Evil 3. Eu tô gostando bastante de jogar esse jogo mais uma vez, né? A nostalgia tá muito forte, tá muito divertido. E... bom, é isso aí, né? Eu vou lançar esse vídeo um pouquinho mais tarde hoje, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado de terem assistido até aqui, beleza? Então, amanhã a gente continua a nossa programação. Vamos continuar lançando os vídeos. E depois desse Resident Evil 3 aqui, eu ainda não sei o que eu vou jogar, né? Tô pensando ainda. Mas... Novidades estão por vir aí, beleza? Então, obrigado. Dá um like no vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E compartilhe pros amigos, beleza? Muito obrigado. Até mais. Falou!